Olá, eu sou a pedagoga Roberta Esquerdo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período de adaptação escolar. Um período bem desafiador, um período que causa um certo apavoramento em todos que estão envolvidos nesse processo. Mas antes de dar início a esse assunto, gostaria de pedir para que você fosse lá no Instagram conhecer a minha página, arroba Betagogiando, e lá tem várias dicas para o dia a dia em sala de aula. Bom, a fase de adaptação escolar, eu costumo dizer que ela pode demorar em média de 7 a 30 dias. E é comum a criança passar por esse processo de medo, de insegurança, pois é um ambiente totalmente novo, um ambiente que a criança vai conhecer aos poucos. E é apavorante, tanto para os pais responsáveis que irão deixar a criança, tanto para o aluno que irá passar por esse momento, quanto para você, professor, que vai estar diante de toda essa situação. Então hoje eu vim trazer algumas dicas do que fazer para amenizar esse sofrimento e essa angústia. Primeiro de tudo, você tem que mostrar aos pais que você está ali porque você é capaz, porque você está ali, você gosta do que você faz, você tem autoridade sobre o ambiente, competência para estar ali. Então você passando essa confiança para os pais, automaticamente acaba amenizando essa angústia deles de deixar o bem mais precioso na mão de uma pessoa que eles não conhecem. Então mostre para os pais que você está ali preocupado apenas com a criança. Esse é outro detalhe importante, atenção. Atenção do dia, do primeiro dia de aula, você vai se dirigir apenas para a criança. Não esquece de dar atividade no primeiro dia. Claro que se você conseguir, beleza, mas o seu objetivo é a criança. Então faça seu planejamento, pesquise desenhos, pesquise historinhas, porém não se frustre se você não conseguir desenvolver o planejamento conforme você o fez, tá? Tenha calma, haja sempre com cautela. Hoje em dia há vários recursos que podem te auxiliar a transmitir essa calma dentro da sala de aula. Uma delas é a luz azul. A luz azul, ela traz uma tranquilidade automática e inconscientemente. Então eu sugiro que você traga para dentro da sua sala de aula uma luzinha com um ponto azul e em algum momento que tiver tudo muito agitado, você deixa apenas ela ligadinha. A calma, a serenidade vai vir com o tempo. Outro recurso muito legal para se utilizar dentro da sala de aula é a aromaterapia. Hoje em dia tem vários aromas capazes de transmitir essa tranquilidade. Um deles é a citronela, a lavanda, o jasmin e fica a seu critério o que você mais preferir. Enfim, eu criei um e-book gratuitamente para você e para te auxiliar nesse processo de adaptação escolar. Se você tem interesse em receber no seu e-mail, clica no link que eu vou deixar logo abaixo, deixe o seu e-mail e assim eu vou poder estar te enviando esse e-book com mais dicas e aprofundando melhor sobre esse assunto tão difícil que é o período de adaptação escolar. Um beijo e até o próximo!